Bom vocês, e estamos começando aqui mais um vídeo da minha querida joguinha galinha policial Gente, gostei desse jogo, juro, gostei E agora eu tenho 25 dinheirinho, eu acho que agora vai dar de comprar, né? Mas eu quero aquele cabelo Esse lindo aqui Gente, eu vou procurar um aqui, se tem mais um Senão vai ter que ser, acho que vai ter que ser um jeito esse mesmo Porque se não eu ia querer, é, vai ter que ser esse Gente, mas é 22, só um cabelinho, não? Caríssimo Gente, sabe o que eu vi que combina esse óculos com esse? Gente, eu achei que combinou demais, imagina, imagina Esse aí também é bonitinho, mas eu não gostei muito também O bico dela, olha esse daqui é bonitinho Do B25, misérico Eu vou comprar esse aqui que é 10 É, esse aí eu vou comprar Aí eu vou agora jogar mais um joguinho Aí só, agora é só esperar Olha só Outra preta boa Vou treinando logo Vou treinando Isso, você pode sair daqui? Não Ah, eu tô aqui Já vou ter que me esconder Meu Deus, eu vou morrer Esse daqui é daqueles Que não devem viver de novo Eu não sei Olha, não me dá Que pena Gente, eu quero pesquisar um do carro Do cachorro não É do um De um dos porcos Que é a gente encontrar os porcos Aí eu vou pesquisar aqui E já já eu vou voltar Só vou dar uma pesquisada aqui Tá jatoso Oi Ai, gente Gente Tava gravando esse tempo todo Meu Deus Eu sou muito Meu Deus Eu sou muito lerda A gente tava Tava pausa, gente O tempo inteiro E eu não tava conseguindo gravar pra vocês Mano Meu Deus Gente Mas como Eu estava falando E não estava gravando Deixe o like Se inscreva no canal E Botinha aí Que eu não levo jeito Muito jeito Meu irmão falou Aqui Ele já ouvi Muito jeito Ele já vai coxar pra mamãe Assim Eu faço um errinho Meu irmão já vai coxar pra minha mãe Dizendo que eu sou Uma horrível youtuber Para, meu irmão Você acha o meu irmão Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Melhor, né? Bem Cara, eu vou ainda Dar um novo Nesse soco Eu nunca mais nesse soco Eu não me lembro Daqui a pouco Boca 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 Eu matei Gente, eu acho que ele está indo pra lá Olha 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 Eles estão lindos Que safado Nossa, vai É duro Ai, não Eles pegaram Pegaram Os safados pegaram Olhe eles Olhe eles Olhe eles Olhe eles Agora Agora A gente vai ter que encher Agora Agora vamos Olha aqui, ó Foi esse, rapaz Eu matei Eu não sei Agora eu vou ir Atacar Caramba Eu nem li Agora eu vou Atacar Acho que É Acho que eu vou É Eu acho que já Lovou Ai, gente É muito legal Esse jogo Recomendo muito Eu só botei ali O jogo Da galinha Eu só botei lá O jogo da galinha Policial É que eu já jogava Esse jogo antes Mas hoje em dia É difícil Gente, eu jurava Que tinha Esse jogo Então Gente, eu acho Que vocês estão conseguindo Escutar Eu estou falando No meu ouvido E também foi Por causa Do meu irmão Gente Ele Ele é o Pó 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 É Caraca Não consigo matar Nem Vem Eles Tão Não Coisas Bora Bora Galinha Vamos Galinha Minha Passeira Olha Olha Pegaram Algum Pegou 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 Ele vai Por Eu vou Ver Aqui Meu Deus Eu estou Conecto Gente Ele já Estão Com Dois Dois Caraca Que mal É Né Gente Meu Deus Hoje Ele Eu estava eu tava lá dentro caraca gente eu acho que isso aqui não tá aí caramba, será que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando e isso eu vou fazer uma coisa eu tô mentindo tá perfeito eu acho gente eu acho que é o papequinho sai da frente não sei eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui tem lugar ótimo não não sei eu vou ficar aqui eu explodi o ovinho eu explodi o ovinho eu explodi duas vezes eu já pegou tem que jogar dois jogos eu vou ficar aqui eu vou ficar assim eu vou ficar igual quando essa barrinha acaba ai meu dinheiro eu vou ficar pro Nerd espera essa barrinha acabar toda quando acabar ela volta ou encher toda quer dizer é e volta pra lá onde que tava antes sei lá naquela passagem secreta naquele turo A galinha tá aí sim, ela tá chocando o dinheiro Ela tá chocando Quando a gente mais mata Parece que a gente ganha mais dinheirinho, né, Gu? Não, mas é difícil o dinheiro O dinheiro é difícil Foi pra arruinar a cara Desse jogo É, mas aí ele foi e desinstalou o jogo Que é aquela Ou eles estão indo pra lá, rapaz Eu tô te falando Não, porque eu tô Eles pegaram, eles pegaram, eles pegaram Joga ovo, joga ovo, milhares Malvão, ele tem que jogar ovo Ele tá aí Ele tá aí, mano Na hora que tu ia, ele te atira Tá fugindo, tá fugindo O reforço tá aí, ó Não, não, cara Ele vai te matar Cara Não, mas alguém matou aquele Aquele corpo que tá Gente, o vídeo tá quase acabado Tá, mano, tá bom Tem que falar Ai, gente Ai, gente Ó, meu Deus Gente Tá com o ovo, velho Ele vai dar Gente, agora é só Logo, quando tu morrer Essa arma vai ficar Brapada no chão Mas a arma pegou, né É, mas se a gente Mostrar que ela fica Brapada no chão Essa pessoa pode pegar Ai, gente Não foi dessa vez Nós perdemos Agora a gente Vai ter que encerrar Que meu irmão Já tá todo Caraca, só Gente, eu vou gravar Agora o vídeo No meu canal Meu Esse daqui é o nosso Meio canal, né Então, gente Então, gente Deixa o seu like Se vocês forem menina Isso vai acontecer Seus cabelos Vão ser cortados Até ficar careca Credo Então, gente Deixa o like Se inscreva no canal Tá bom E ativa o sininho Beijos Fala tchau Tchau, tchau pra eles Tchau, rapaziada Tchau, tchau